Isso é o som. É o que é viver, dizer a verdade, lembrar que somos assim, consegui mudar o fim, viajei com o meu amor, eu senti sua presença em toda a nossa história. Uma noite só, nós dois, me ilude com seu perfume, o meu vício é com o som, que toca na sua alma, o meu vício é com o som. Vou pra lugares onde a vida me mudou, sentindo a brisa no meu rosto e a vontade de viver pra sempre. Sorrir sem medo, dos valores que me fazem refletir, dos momentos que podemos aprender a sermos mais fortes, vivendo juntos. Consegui mudar o fim, viajei com o meu amor, eu senti sua presença em toda a nossa história. Uma noite só, nós dois, me ilude com seu perfume, o meu vício é com o som, que toca na sua alma. O meu vício é com o som, que toca na sua alma. O meu vício é com o som. O meu vício é com o som, que toca na sua alma. O meu vício é com o som, que toca na sua alma. O meu vício é com o som, que toca na sua alma. O meu vício é com o som.